O senhor Brás Cubas goza de sua intimidade como amigo, mas há suspeita de que goza de maiores intimidades com sua mulher. Que calúnia! Calúnia? Infame! Nem meu marido me responde assim. Aliás, o meu marido é um primor em cortesia e afeição. O Lobo Neves é um homem digno. Essa blusa é minha ou é sua? Era minha, mas agora é sua. Pode ficar. Você viu que a Leite tá fazendo as malas de novo? É. Parece que tem certas pessoas que não querem assumir, que são casadas, sabe? Eu vou embora, não tem mais nada pra fazer aqui. Ai, obrigada, obrigada. Olha, volta sempre pra visitar a gente, tá? Você passou a fazer parte da família. Mesmo que alguém não ache isso.